É, mano, mas falar pra essa partida aqui, cara, o único que eu consigo matar fácil ali mesmo vai ser a Benedetta. Até o Grote tá de egg, de que me quebra, e o resto é tudo pedra, mano, mas... Tá bom, joguei muito Minecraft, só dá, né? Bora, aqui eu vou fazer oração. Pai Winter, que está no céu, por favor, me dê o dom de ser o rei delas. E aí, Tony, valeu por seguir, irmão. Seja muito bem-vinda. Cara, acho que eu vou fazer a botinha de redução de cooldown, hein, mano, porque... Não sei se eu não tenho paciência, não, mano, porque o primeiro skill dele demora muito. Ah, nem ferrando, cara. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá ruim. Tá ruim, não. E aí, Mikezinho, valeu por seguir, cara, seja muito bem-vindo. É, eu vou trocar essa build aqui do relógio, mano, mas todas as builds que eu tô tá com o relógio, cara. Me sai de cajado nessa, tá maluco? Nível 4 pego, pelo menos. Cara, acho que a Louie tava... não, a Louie voltou pro mid já. Eu já jogou muito agora, velho. Eu acho que ele vai givar essa primeira torta, mano. Cara, quem é um jungle deles? A Benedetta. Se para, não pegou meu glue, não, velho. Obrigado, meu Deus. Nossa, cara. Tem uma moscona aqui, velho. Aqui na minha mesa eu me distraí com ela, nem via play, mano. E aí, mano, ataca, ataca, ataca. Ixi, mano. Ixi, mano. Ah, vou pegar o blue e vou brigar nessa tartaruga, mano. Ah, falta um pouquinho ainda pro cajado. O blue e lá embaixo dá pra ir com Deus, hein, mano. Nossa, a Benedetta ter ficado foi muito meme, velho. Vou fazer essa tartaruga logo, mano. Vou colocar mais objetivo pra ir atrás de que eu. Meu farm tá em último, olha isso, mano. Vamos fazer a descer jungle pra quê? Com aquela conta lá. Pra derreter, velho. Só o carry ia clicar aqui. Calma. Decidiu a descer ou só ela na... Cara, pra derreter aqui ia ser muito ela. Só que eu sou criador de conteúdo, né? Opa! O que eu fiz aqui, pelo amor de Deus? Ah, vai mais aqui mesmo. Deixa eu ver. Fazer queimação, o Neozinho falou, né? Neozinho, Menguzion. Depois fazer glive. É isso, né? Vamos ver só a build aí. E aí, Dex. Beleza, mano? Salvezão, cara. Acabou. Beleza. Vai dar pra jogar mais uma. Tô dando pra tocar usando nela? Vai pro certo, né? Ah, focou a Benedetta. Sério, cara? Nem ferrando. Cara, que que foi isso? Jogou muito ali ela, mano. A passiva aqui não dá dano aí. Foda. Dá um red aqui, helpidão. Qual foi? A palbota tá finalizada? Tá. Vai pedir redução de cooldown, mano. E aí, Edu? Valeu pra seguir, maninho. Seja muito bem-vindo. Dá glivezinha agora e já era. Começa a história. Joga bem até de gusum. Cara, eu sempre joguei bem de gusum, cara. Só não tô no meu elogia. O que que tá acontecendo? Tá misturado? Oi? Tá. Tá misturado? Ah, agora que eu escutei. Tô, mano. Tô naquele G. Tô naquele G. Não pensava nem ter ultrado, cara. Tá mesmo. Tô, tô. Tá. Só sei. Eu sei o herói de apertar dois botão, né? Quem? Herói de apertar dois botão? Isso aí. Que isso? Olha aí, ó. Ah, louco. É mecanics. Acompanha o seu trabalho desde que te vi no Tube Bola, mano. Que isso, mano. Tamo junto. Seja muito bem-vindo, meu mano. Muito obrigado. Tá, agora eu vou até jogar sério, rapaziada. Ativei o modo sério, mano. Modo sério. A Vexana faz relógio. A Vexana faz. Você é o de primeiro item ou o Reli vem de primeiro item? Primeiro item. Depois vem Cetro. Depois... Depois não dá conta. Não sei se penetração ou... Eu vou de força reunida, cara... Matar e recuperar a vida. Eu vou de força reunida. Tô sem smite, mano. Tô sem smite, mano. Bem-vindo de volta, Guilherme. Tá meu Blue ali já também, que já vai nascer. Você já sabe o de Luguzão de queimação, velho. Qual o emblema, mano? Tô usando o emblema de lojinha, só que eu foquei lá nele. O de penetração e de cooldown, mano. Eita, foi ao contrário. Eu puxei minha soquinha e depois eu fui, velho. Droga, mano. Puxei minha soquinha e depois eu fui, velho. Puxei. Caramba. Puxei. Eu fui para ver o dano que estou causando no grog. Ah, como eu cheguei no maquiagem é foda. Bom, deu para virar, mano. Não joguei tudo isso, mas acho que não joguei tão mal assim também, velho. Para quem estava há tempo sem jogar de gusum, né, mano? O rei delas! Essa build é boa, mano. Gostei dessa build. Para virar o game, nice, mano. Fica um ourinho. O Akai jogou bem também, velho. O Akai da AKT, mano. Que milagre é esse? Porque nós sempre temos... Sempre que a galera da AKT ruim, né? Será que a AKT está mudando? Veja no próximo capítulo. Rora bolas carambolas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.